Pessoal, olha só que oportunidade batendo na porta mais uma vez. Olha só que coisa mais linda. Tô falando aqui diretamente do calçadão de arraso, no setor verde. Trazendo pra vocês, pessoal, Adriele, Confecções. Brusinhas aqui, pessoal. A partir de R$ 6,00 vocês vão comprar com a gente aqui. O telefone que eu lhe passo tá logo aqui. 81 Pernambuco, 9 da frente, 9351-9301. Pessoal, olha só que coisa mais linda, mais incrível. Olha só essas brusinhas. Pessoal, a partir de R$ 6,00 vocês estão comprando com a gente aqui. Os modelos são diferenciados de tudo aí. Vou passar com calma pra vocês ir variando, vendo a mercadoria diferente. O box aqui é bastante extenso, bastante grande. Então, veja só a diferença. Temos tanto ela de estilo camiseta, como temos ela de magnitude preta lá em cima. Tá vendo que legal? Várias cores. Aqui a gente brinca com as cores, olha só. Tá praticamente uma cores aqui de diversas cores. Muito legal. Pra todos os gostos, vocês encontram aqui. Brusinhas aqui, a partir de R$ 6,00 vocês estão comprando com a gente. Além de ter brusa, a gente também temos vestidos. Olha só esses vestidos. Os vestidos aqui simplesmente são um show de bola. Um mais lindo que o outro. Vestido de festa aqui, ó. Show de bola. Tá vendo? Olha esse conjunto aqui. Eles têm um brilho próprio aqui. Dá pra perceber, né? Dá pra pegar. Olha esse conjunto. Suprimento um show esse conjunto. Olha só que legal. Muito bom. O meu pai, esse conjunto tá de quanto? Me diga aí. R$ 4,00. Pessoal, R$ 24,00. Esses vestidinhos aqui, tá de quanto? R$ 10,00. R$ 10,00 apenas, pessoal. R$ 10,00 apenas. Uma maravilha. Lembrando que as brusinhas aqui, a partir de R$ 6,00 vocês estão comprando com a gente. Tem brusinha de R$ 6,00, de R$ 9,00, de R$ 12,00. A variedade é aqui. E os conjuntos aqui, vestidinhos de R$ 10,00, aqui de R$ 24,00, então é isso. O pai, me diga aí. A partir de quantas peças? Pedindo para a entrega para as excursões. A partir de R$ 20,00. A partir de R$ 20,00. Pessoal, a partir de R$ 20,00 a gente tá entregando os 4,00 dentro do meu Brasil. Excursões, transportadora. O senhor faz correios? Faz correios também? Faz? Pessoal, fazemos correios também aqui, hein? Então aproveita a oportunidade e chega junto com a gente aqui. Então, pessoal, deixa eu passar aqui o telefone para vocês. Deixa eu dar um zoom, pega aqui, fica bem legal para vocês, dá uma aprentada aí e chega junto. Adriano Confecções é o contato. O telefone é 811 Pernambuco, na frente, 9351-9301. Organização Adriano Silva, pessoal, esse é o contato. Então, tá aí, tá entrega. Então é só vocês chegarem junto. Pessoal, lembrando, ao comprar o pedido, a gente vai estudar através desse canal, para a gente dar um carinho aos comercedores. Leva esse tempo para quem está começando a montar seu loja, ganha seu dinheiro. Que é claro, ligar para a gente sempre. Como eu sempre falo, a gente vai rentar o Dubai das confecções, tá bom? Então é isso. Vem ganhar dinheiro para a gente aqui e vão ser felizes. Olha só que mercadoria linda aqui. Simplesmente um show, a parte aqui, muito linda.